Boa noite, eu queria dar as boas-vindas a todos e declarar aberta a sessão ordinária da Academia Nacional de Medicina do ano acadêmico 19º e agradecendo em especial a presença dos acadêmicos e convidados, eu passo a palavra ao acadêmico Ricardo Cruz para fazer as comunicações da Secretaria-Geral. Excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, Rubens Belfort Jr., excelentíssimo presidente em três gestões anteriores da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Pietro Novellino, estimados confrades, ilustres convidados. Nós estamos, então, abrindo a sessão ordinária neste momento e a Secretaria-Geral gostaria de fazer alguns comunicados muito pontuais. Primeiro, certamente será o objeto de comentário do presidente Rubens Belfort, o simpósio que está sendo preparado para a próxima quinta-feira sobre vacinas. O presidente Rubens Belfort está se empenhando pessoalmente neste simpósio e falará sobre ele, será certamente um acontecimento muito importante, que envolverá outras academias. Ele vai lhes falar a respeito disso. No dia 24, quinta-feira seguinte, o acadêmico José de Jesus Camargo fará, mais uma vez, uma sessão a respeito de relação médico-paciente, agora voltada à cirurgia oncológica. Isso acontecerá no dia 24 e na sessão ordinária, em comemoração ao Setembro Amarelo, quando o mês no qual se luta contra o suicídio, é o mês dedicado à prevenção contra o suicídio. Nós estaremos, então, contemplando esse tema na nossa sessão ordinária do dia 24. A Secretaria-Geral informa que no dia 29 de setembro, uma terça-feira, nós estaremos fazendo a sessão da saudade em memória do acadêmico Azor José de Lima e a diretoria já designou os acadêmicos José Galvão Alves, o acadêmico Carlos Eduardo Brandão e o acadêmico Aderbal Sabrá, para falar em nome da Academia Nacional de Medicina, nesta sessão da saudade de 18 às 20 horas, no próximo dia 29 de setembro, e dando a palavra também, antes de abrir a palavra aos acadêmicos e aos familiares, aos três ex-presidentes, acadêmico Pietro Novellino, presidente Francisco Sampaio e presidente Jorge Alberto Costa e Silva. Isso acontecerá no dia 29 de setembro. E, em seguida, no dia 1º de outubro, nós queremos, mais uma vez, anunciar o retorno da sessão Uma Tarde na Academia, uma sessão anatomoclínica, anatomopatológica, que vai ser coordenada como de praxe pelos acadêmicos José Manuel Janssen, José Galvão Alves, Carlos Alberto Basílio de Oliveira e o acadêmico José Janssen. Isso acontecerá no dia 1º de outubro. Hoje, nós gostaríamos também de anunciar que, apesar de não ter sido incluído no programa por uma falha da secretaria, o acadêmico Claudio Tadeu, que estará coordenando o simpósio nesta sessão ordinária, convidou e foi imediatamente aceito pelos acadêmicos Antônio Egídio Dunardi, Walter Zin, Raul Cotait, o papel de debatedores após a apresentação dos três relatores. Mas isto, o acadêmico Claudio Tadeu e Daniel Ribeiro irá lhes falar quando fizer uso da palavra. Portanto, são essas, presidente Rubens Belfort, as principais comunicações da Secretaria-Geral nesse dia 10 de setembro de 2020. Muito obrigado, acadêmico Ricardo Lopes da Cruz, secretário-geral da Academia Nacional de Medicina. Eu agora coloco em discussão a ata já encaminhada por e-mail para todos os acadêmicos. Se alguém quiser fazer uso da palavra para correções, sugestões ou comentários, por favor, se manifeste. Não havendo ninguém, eu considero então a ata aprovada e em rápidas considerações iniciais, queria confirmar que realmente estamos planejando esta reunião muito importante na próxima quinta-feira. Desculpe-me àqueles que já assistiram a apresentação da tarde, mas eu gostaria de lembrar todos os presentes em relação à quinta-feira próxima, quando nós planejamos a realização dessa reunião, já sabíamos que iríamos enfrentar nos próximos muitos meses discussões acaloradas sobre vacina, mas não podíamos imaginar que o timing fosse tão adequado, quer dizer, a interrupção da vacina de Oxford, agora o aparecimento dessa nova vacina que vai ser também testada no Brasil pela DASA, conforme se falou à tarde, o avanço de certa maneira da credibilidade da vacina russa, as pesquisas que continuam com a vacina chinesa e etc., levaram realmente à eclosão da discussão e é muito bom ver o protagonismo da Academia Nacional de Medicina nessa sessão, que será realizada em conjunto com a Academia Brasileira de Ciência, Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e Sindus Pharma, várias outras associações que se agregam à nossa. Nós teremos também, mais do que a participação de médicos e ou cientistas, também indivíduos da sociedade e trouxemos um jornalista que é diretor da Band News, trouxemos o presidente do portal da revista Exame, que vai divulgar a nossa atividade e também o ex-governador Antônio Brito, ex-deputado federal e ex-presidente da Interfarma para abordar aspectos da problemática da vacinação. Se nós vamos vacinar todo mundo em janeiro, vai demorar durante dois anos a vacinação em todo mundo. O New England, June of Medicine, hoje publicou um editorial que vale a pena ser lido, lembrando a magnitude da... significado de vacinar. Então, tudo isso vai ser discutido quinta-feira na reunião nossa aqui na Academia e vai ser muito importante. Eu queria também rapidamente comunicar que também a UERJ, no curso de pós-graduação do programa do presidente Francisco Sampaio, considera essas reuniões como crédito para a pós-graduação estrito e nós estamos terminando a efetivação também da disciplina de humanismo em cirurgia, que vai compreender os seminários de cirurgia sobre a coordenação do acadêmico José Jesus Camargo, toda a última quinta-feira do mês. Existem vários outros projetos em andamento e o projeto Medicina Perto de Você, sob a supervisão do acadêmico Maurício Magalhães, está sendo terminado e logo vai ser comunicado. São essas as considerações que eu gostaria de transmitir. Eu passo a palavra agora à bancada acadêmica para comentários e informes. Se alguém quiser fazer uso da palavra, por favor. Tem a impressão que não há ninguém precisando fazer uso da palavra. Professor Cláudio Tadeu vai ter a palavra daqui a pouco como coordenador. É um comentário agora, acadêmico? Muito obrigado, presidente. É bem rápido. Só para lembrar que há algumas semanas atrás o presidente Rubens Belfort encaminhou a todos os acadêmicos e acadêmicas um pedido de que todos encaminhem o material digital ou mesmo a ser digitalizado que desejam que faz para fazer constar do arquivo e da biblioteca no nosso centro de memória médico. Então, lembrete que esse material vai ter o devido cuidado e o tratamento recebido pelas Paula Padilha e Michele, respectivamente, do arquivo e da biblioteca e que estão lembrando a todos que façam isso quando puderem que isso aumenta a memória dos nossos arquivos. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Não havendo, então, outra pessoa, antes de passar a palavra ao acadêmico Cláudio Tadeu, eu queria lembrar aos nossos acadêmicos que cada vez é mais improvável a realização de reuniões presenciais ainda este ano. E, provavelmente, nós vamos entrar no ano próximo sem nenhuma reunião. Estamos considerando diferentes possibilidades, até para um eventual congraçamento ao final do ano. Temos ainda alguns meses e tomara que as expectativas mais otimistas se transformem em realidade. O acadêmico Maurício Magalhães está realmente liderando a questão do registro de todas as comunicações dos acadêmicos durante esse ano de 2020 relacionadas à COVID. E eu queria agradecer muito o trabalho e a liderança dele nessa área, bem como a outra atividade de colocar a Academia Nacional de Medicina em contato mais próximo da sociedade brasileira, inclusive apresentando respostas a problemas pontuais de medicina que surgem. O acadêmico Maurício Magalhães tem a palavra quando ele quiser hoje ou na próxima reunião para fazer alguns comentários que achar procedentes. Prefere hoje ou para a próxima reunião, Maurício? O acadêmico Maurício Magalhães tem a palavra quando ele quiser na próxima reunião para fazer alguns comentários que achar procedentes. Está dando um eco e um delay muito grande. Olá, presidente. Olá a todos os confrados. É, é, pois é. Desculpa, eu desliguei aqui o Facebook. Não, não. Olá, boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Não, isso é... Eu fiquei muito honrado com esse convite do presidente. A ideia primeiro é criar um banco de informações que estejam disponíveis no nosso site e através das nossas mídias sociais sobre temas importantes da prática médica para esclarecimento da população geral. Esse seria um braço do trabalho. E o outro braço que nós estamos chamando de contraponto é ser uma resposta imediata em demandas importantes da sociedade. Quer dizer, conosco aí um assunto que saiu na mídia, que tomou uma importância muito grande. Imediatamente, a academia responderia a isso através das nossas mídias, através de um podcast, de um vídeo, de um sistema rápido de resposta para colocar a posição da academia diante disso. Um exemplo. Semana passada, nós tivemos as notícias sobre as reinfecções por Covid, que isso gerou um alarme muito grande na população. Então, a academia poder se pronunciar sobre isso, dar a sua visão. Isso é um exemplo de que ações que podem ser feitas no futuro. Mas o detalhamento do projeto ainda está sendo feito e, assim que tiver, o presidente vai comunicar a todos e pedir a participação de todos. E, desde já, eu peço o empenho de todos para que mais essa iniciativa da academia tenha muito sucesso. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Acho que todos estamos de acordo que a academia de medicina tem que continuar a ser prudente, mas precisa também continuar a ser corajosa e tratar de intervir, divulgando as informações importantes. Também, só para complementar, em relação à reunião do suicídio com o apoio do acadêmico Antônio Gidio Nardi, nós já temos o professor Bottega da Unicamp, que é considerado, pelo que eu entendo, um grande apresentador, uma grande experiência no assunto. E o acadêmico Antônio Gidio Nardi também convidou mais outros dois acadêmicos. Nardi, você quer falar sobre isso? Por favor. Boa noite, presidente. Boa noite, presidente Nobelino, demais acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Nós estamos no mês de setembro, é considerado setembro amarelo, exatamente para incentivar movimentos de prevenção do suicídio. E, com a orientação do presidente Rubens Belfort, nós organizamos um simpósio sobre suicídio com pesquisadores, psiquiatras, que trabalham com depressão, suicídio e outros transtornos que envolvem esse risco. O professor Notega, ele é da Unicamp, mas também convidamos o professor Flávio Kapizinski, da Federal do Rio Grande do Sul, e o professor Alexandre Valença, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal Fluminense, e lidam constantemente com pesquisas e têm uma prática muito grande em medidas preventivas do suicídio. Eu tenho certeza que será um simpósio muito interessante, informativo e que quebrará alguns mitos e tornará clara a necessidade de medidas públicas preventivas em relação ao suicídio. Eu conto com a presença de todos e agradeço ao presidente, ao secretário-geral também, Ricardo Cruz, a oportunidade de organizar esse simpósio. Obrigado. Obrigado. Para encerrar, nós todos acadêmicos, eu creio, vamos ser obrigados a encarar a possibilidade de podermos mudar tanto o estatuto quanto o regimento interno da Academia Nacional de Medicina por via eletrônica. Nós sabemos que isso já é possível, uma série de organizações e instituições já fez isso, vários acadêmicos me procuraram em relação a isso e, inicialmente, a nossa resposta foi de cautela e de esperar alguns meses. Porém, considerando que a improbabilidade de retorno presencial ainda esse ano e uma série de processos que estão interrompidos pela rigidez estatutária que nunca podia imaginar reuniões desse tipo, eu acho que nós devemos já começar a pensar nesse assunto com calma, temos que pensar, temos que estar à fase ainda, eu acho, de meditar sobre isso, eventuais repercussões, tem a impressão que reuniões secretas, nós devemos começar a discutir a respeito dessa possibilidade, talvez daqui a um ou dois meses e eventualmente, talvez até aproveitar o recesso do fim do ano para avançar alguns grupos de discussão de acadêmicos e de atividade focal como focus group para tentar abordar alguns aspectos que talvez valham a pena ser mudados se nós optarmos pela discussão eletrônica dessa problemática. tudo é questionável, tudo é para a gente pensar, mas sim, a possibilidade de mudarmos os estatutos e regimento por via eletrônica existe e é uma possibilidade então que talvez deva ser encarada por nós e por enquanto é apenas uma mensagem já que alguns acadêmicos me procuraram para que esse conhecimento seja de todos. Eu passo a palavra então agora ao acadêmico Cláudio Tadeu que vai coordenar as atividades a partir de agora e agradecendo muito aos professores aqui do programa pela sua participação aliás participação não apenas nessa sessão mas a participação intensa na sociedade brasileira que realmente fez com que eles fossem lembrados e convidados. Parabéns aos três. Cláudio. Está sem som Cláudio Sem som Cláudio Muito obrigado senhor presidente Como todos viram na programação a sessão de hoje vai tratar sobre medicina baseada em evidências eu em primeiro lugar queria agradecer ao presidente e ao presidente da sessão de ciências aplicadas à medicina por acatarem a sugestão da organização dessa sessão eu diria ainda que ela nasceu na verdade lá atrás no início desse ano quando o senhor presidente nos solicitou que fizéssemos a programação para esse ano e a proposta de sessão que na realidade eu fiz foi que nós falássemos aqui sobre práticas alternativas pseudociências e gastos públicos em saúde com a pandemia e com todos os temas que a gente andou discutindo aqui ficou claro que era bom e pertinente na verdade oportuno que a gente estendesse essa reflexão e essa discussão para a questão da medicina baseada em evidências e eu queria então aderir ao agradecimento do presidente Rubens Doifor e agradecer os três colegas que aceitaram participar e construir na verdade conosco essa sessão que são Luiz Cláudio Correia Ronaldo Pilate e a Natália Pasternak os três são professores doutores o Luiz professor da Escola Baiana de Medicina o Ronaldo professor da UNB e a Natália professora da USP nós também como já foi dito pelo secretário Ricardo Cruz convidamos e temos somos muito honrados pelo aceite dos acadêmicos Nardi Kutait e Zin que aceitaram participar dessa sessão como debatedores das falas representando respectivamente as sessões de medicina cirurgia e ciências aplicadas a medicina então eu queria começar dando a palavra ao professor Luiz Cláudio Lemos Correia o professor Luiz Correia é livre docente professor adjunto e coordenador do centro de medicina baseado em evidências da Escola Baiana de Medicina ele é membro titular das academias de ciências e de medicina da Bahia ele é médico e doutor em medicina e saúde ele tem na coordenação desse centro de medicina baseada em evidências o professor Luiz Correia tem tido uma participação muito importante na divulgação dos conceitos ligados a medicina baseada em evidências e análises do comportamento da relação médico-paciente de forma tão proveitosa quanto possível para o paciente então eu daria a palavra ao professor Luiz Correia Luiz você tem 15 minutos muito obrigado por ter aceito então esse convite liga o microfone Luiz liga o seu microfone ok ligado boa noite a todos obrigado Cláudio é um prazer estar aqui com vocês com essa nobre academia nacional de medicina podendo discutir esse tema é um prazer estar mais uma vez com Natália debatendo ciência e estar pela primeira vez aqui com o Ronaldo debatendo cognição talvez cognição médica né então a intenção muito mais do que transmitir conhecimento aliás quem somos nós para transmitir conhecimento para essa academia é na verdade provocar uma discussão é minha fala aqui de 15 minutos é basicamente uma fala reflexiva né justamente para que sirva de gancho para uma discussão mais aprofundada eu diria até uma discussão mais provocativa a respeito desse paradigma digamos assim de medicina baseada em avidência que embora eu seja professor disso dedico a esse tema já há uns 15 ou 20 anos eu vou começar provocando dizendo que esse paradigma não é um paradigma propriamente vencedor do ponto de vista de transformação da mente médica e a gente tem que discutir um pouco porque esse não é ainda um paradigma tão presente no pensamento médico quanto talvez deveria estar que é o paradigma da medicina baseada em evidências né eu queria começar discutindo como surgiu isso de onde vem eu sei que todos sabem do que se trata né medicina baseada em evidências mas uma reflexão é de onde isso surgiu será que surgiu na década de 80 quando um grupo canadense inventou esse nome medicina baseada em evidências Gordon Guy que se diz o inventor da medicina baseada em evidências né ou cunhou esse nome lá na Universidade MacMarsia do Canadá será que foi ali que surgiu não longe disso na verdade talvez medicina baseada em evidências enquanto ideia tenha surgido no século 2 depois de Cristo né e talvez o pai disso aí dessa ideia da medicina da evidência foi Sexto Empiricus né um filósofo grego também médico não sei bem o que significa significava médico naquela época mas médico também e Sexto Empiricus o nome dele era Sexto foi apelidado inclusive de Empiricus devido a postura dele em prol do empirismo e em prol do ceticismo então ele fazia parte daquela linha filosófica de pensamento e ele aplicava esse pensamento em relação a medicina dele também de que nós não podemos apenas achar nós precisamos ser céticos cético não é aquele que não acredita cético é aquele que tem dúvidas e aquele que tem dúvidas vai à procura de evidências empíricas nasce então aí talvez isso que a gente chama hoje de medicina baseada em evidências que pode ser colocada em contraposição a medicina baseada em fé ou medicina baseada em crença eu disse que nasce aí mas esse paradigma não se desenvolveu até o início do século passado pois não existiam evidências empíricas do ponto de vista clínico é claro que já existia ciência médica evolução paradigma fisiopatológico coisas desse tipo mas o paradigma epidemiológico ainda não estava presente nós não tínhamos ainda evidências clínicas para servir de norte em relação ao nosso pensamento médico portanto embora talvez a ideia tenha sido semeada 200 anos depois do nascimento de Cristo ela começou a se desenvolver nesses últimos 100 anos com o surgimento do paradigma da epidemiologia clínica e aí sim não na década de 80 aí sim começou a se desenvolver essa ideia de uma medicina que se norteia com base em dados empíricos e um dos marcos na minha opinião talvez tenha sido assim o nascimento eu penso assim como um verdadeiro nascimento para que aquilo começasse a ser desenvolvido foi um estudo publicado na década de 30 do British Medical Journal intitulado Associação entre Tabagismo e Câncer de Pulmão hoje em dia a gente pensa com muita naturalidade parece ser intuitivo que tabagismo causa câncer de pulmão mas isso não era intuitivo ninguém achava naquela época no início do século passado que uma coisa tão inocente como um cigarro causava câncer de pulmão longe disso inclusive médicos faziam propaganda de cigarro médicos fumavam cigarros dentro dos hospitais vocês sabem disso nas visitas médicas e etc era elegante e ninguém nunca pensou que isso causasse câncer foi ideia de Bradford Hill e Richard Doll testar essa associação na verdade a ideia de testar essa associação começou com testar a associação entre cigarro e úlcera úlcera gástrica porque não se explicava muito por causa ou porque também da úlcera gástrica essa associação não foi confirmada e eles tiveram a ideia lá com o banco de dados dele de testar a associação com câncer de pulmão e descreveram isso publicaram na década de 30 no Bridge Medical Journal uma evidência que mudou o pensamento da humanidade então é um exemplo de como a evidência é capaz de nos nortear em relação ao modelo mental de pensamento em relação a muitas coisas porque aquilo ali não era intuitivo não existia crença a respeito disso e a evidência cegou e modificou esse pensamento muito importante eu penso que a partir dessa época a coisa começou a evoluir do ponto de vista epidemiológico e a cada década uma medicina baseada em empirismo ou dados empíricos foi ficando mais forte até que resolver inventar o nome na década de 80 medicina baseada em evidências mas eu provoquei vocês no início de que esse nome não deu certo isso aí causou uma rejeição porque funcionou quase como uma dogmatização da evidência científica ou da postura científica e não é bom quando ciência se torna um dogma um dos equívocos desse tipo de pensamento da década de 80 foi não reconhecer a crença ou a fé como algo pertencente biologicamente ao modelo mental do ser humano e causar-se uma polarização entre evidência e crença na realidade a gente tem que avançar para o entendimento que crença também tem espaço na humanidade aliás as religiões estão aí para dizer isso também tem espaço é um modelo mental baseado em crença que ajudou a humanidade a se desenvolver a sobreviver e faz parte da gente biologicamente não digo não só socialmente ou psicologicamente biologicamente existe assim o paradigma do ceticismo que também pode coexistir com o paradigma da crença a grande pulo do gato para decidir uma coisa da outra é quando nós estamos falando em uma decisão profissional e não pessoal deve prevalecer o paradigma do ceticismo no entanto do ponto de vista pessoal o paradigma da crença tem valor enquanto médicos devemos também interagir com a crença de nossos pacientes isso é diferente de recomendar aos pacientes condutas baseadas em nossa crença pessoal do ponto de vista de recomendação profissional nós não devemos ser crentes devemos ser céticos ou empíricos como propôs Sextos Empírico mas do ponto de vista de médicos que vivem no mundo que tem pacientes e pacientes com suas particularidades pessoais devemos saber saber interagir também com isso que é algo inerente biológico do ser humano que é o paradigma da crença se a gente consegue permitir um interfaceamento desses dois paradigmas sem entrelaçar esse é o segredo sem entrelaçar os paradigmas porque cada um tem sua função mas se a gente consegue entender os dois paradigmas como coisas naturalmente pertencentes ao nosso processo de evolução a gente não polariza não dogmatiza a ciência e consegue fazer com que de uma maneira mais natural as pessoas entendam também a importância do paradigma do ceticismo então essa é uma proposta de evolução a gente tem que dar alguns passos à frente porque da maneira como foi colocada esse paradigma na década de 80 de medicina baseada e evidência causou rejeição inclusive do meio médico talvez esteja aí por trás disso essa rejeição a essa coisa existem alguns equívocos a coisa tem sido pouco discutida o que é na verdade medicina baseada em evidências na verdade eles podem discutir o que é evidência evidência não é um fato evidência é um conceito científico evidência é um norte para um processo de decisão fato é o que vai acontecer com um paciente e aí a gente tem que entender que a presença de uma evidência de que aquele ali é o melhor caminho não significa que aquele é o caminho certo a gente tem que entender a distinção entre melhor caminho e caminho certo aliás em medicina não tem como se tomar a decisão certa no momento da decisão só saberemos se a decisão é certa depois temos como tomar a melhor decisão e a melhor decisão é a decisão com maior probabilidade de dar certo e a evidência o conceito científico ajuda a gente a se aproximar da melhor probabilidade portanto se eu tenho uma conduta comprovadamente benéfica com base em bons trabalhos científicos isso não é garantia de que em meu paciente particular eu vou beneficiar ele eu tenho uma maior probabilidade de beneficiar ele se eu escolher aquele caminho não é uma garantia portanto medicina baseada em evidências não é medicina baseada em certeza esse é um grande equívoco a evidência não nos traz certeza a evidência nos traz um norte para um processo de decisão a evidência é um conceito científico que serve de bússola e não de mapa ou GPS dizendo qual é o caminho certo nós usamos a evidência como bússola e a decisão não está só na bússola está também na individualidade do paciente individualidade clínica do paciente a gente pode aplicar o conceito científico a individualidade clínica calculando o NNT individual ou coisas desse tipo e também está no processo de decisão a importância de interagir e de utilizar os valores e preferências de nossos pacientes isso que é portanto medicina baseada em evidências que procura a melhor decisão e não a decisão certa medicina baseada em evidências talvez o nome mais adequado fosse medicina baseada em certeza incerteza ou medicina baseada em probabilidade o grande salto tecnológico no meu modo de ver da medicina no próximo século será a evolução da principal tecnologia médica que é a tecnologia do pensamento e o salto será quando nós abraçarmos a incerteza como principal ferramenta no processo de decisão e nos abrirmos para o trabalho com as probabilidades ok então na realidade existem uma série de conceitos que precisam ser discutidos que eu pretendo ter tempo de discutir aqui mas o principal é esse medicina baseada em evidências não é medicina baseada em certeza a proposta é que a gente vá na incerteza e alguns anos atrás eu procurei saber curioso que eu sou de onde surgiu o nome da minha profissão medicina e eu descobri que medicina vem do latim medere e medere significa escolher o melhor caminho medicina é escolher o melhor caminho para escolher o melhor caminho nós temos que reconhecer que nosso processo processo de escolha é baseado em certeza e não certeza e como lidar com a incerteza buscando probabilidades e onde estão as probabilidades nos conceitos científicos nos conceitos científicos tanto probabilidades diagnósticas como prognósticas como terapêuticas então eu preciso de evidências para conseguir trabalhar com base e incerteza e probabilidade isso é medere isso é medicina portanto eu acabo dizendo aos meus alunos no final do meu curso que na verdade não existe esse negócio de medicina baseada em evidências só existe uma coisa medicina medicina contemporânea medicina como ela deve ser porque hoje nós temos evidências de boa qualidade que podem nos nortear sem cair na armadilha de achar que evidência garante a decisão certa essa é a minha introdução e eu espero que a gente possa também através das provocações dos senhores aprofundar esse tipo de pensamento obrigado pela atenção muito obrigado Luiz eu acho muito boa essa fórmula que o Luiz a Natália e o Ronaldo sugeriram de fazer uma reflexão inicial e darmos mais tempo para discussão e interação com os senhores acadêmicos muito obrigado por essa provocação tenho certeza que ela preenche plenamente o objetivo que nós nos propusemos o segundo palestrante é o professor Ronaldo Pilate o professor Ronaldo Pilate é doutor em psicologia ele é professor associado do departamento de psicologia social do trabalho da universidade de Brasília ele é o atual presidente da sociedade brasileira de psicologia ele é autor do livro ciência e pseudociência porque acreditamos apenas naquilo em que queremos acreditar então nós achamos que essa fala era absolutamente necessária e complementar as que vão ser feitas aqui Ronaldo muito obrigado perfeito acadêmico Cláudio professor Cláudio muito obrigado obrigado pelo pelo convite é um prazer estar aqui nessa instituição quase bicentenária dentro de mais alguns anos ela completa seu bicentenário tão importante para para a ciência brasileira então é um prazer estar aqui afinal de contas discutir sobre ciência é uma das coisas que eu considero mais importantes e mais necessárias né que a gente possa fazer em qualquer área do conhecimento na medicina inclusive talvez especialmente nesse momento que a gente vive obrigado pela apresentação professor Cláudio eu queria apenas fazer uma comum praxe que eu tenho feito isso eu estou nesse momento como presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia mas o que eu vou colocar aqui não reflete a posição da entidade que nesse momento eu estou representando importante fazer esse disclaimer mas tem a ver com a minha prática de pesquisa e investigação que eu desenvolvo na Universidade de Brasília e eu tenho interesse em investigar a maneira como as pessoas desenvolvem crenças justificativas tomam decisões e se comportam em relação a essas decisões essas crenças que elas constroem então tem a ver com a minha prática de pesquisa propriamente então tem vários assuntos e temas que a gente investiga e que passa por vários tópicos que são relevantes no processo de tomada de decisão inclusive o livro que o professor gentilmente citou esse livro de divulgação científica que eu procurei elaborar e publicar há alguns anos ele tem como finalidade de discutir um pouco dessa psicologia do entendimento do pensamento científico que é um aspecto que eu julgo relevante e pouco abordado sobretudo numa perspectiva mais de divulgação o assunto acho muito apropriado e contemporâneo a gente discutia a ideia da medicina baseada em evidências por sinal esse é um assunto de se qualificar práticas e ações que não não está adestrito somente as preocupações da medicina em qualificar a medicina baseada em evidências como o colega Luiz já muito bem colocou aqui anteriormente sobre o conceito e a ideia que está por trás isso também acontece na área da psicologia se fala bastante hoje em dia nas últimas décadas em psicologia baseada em evidência e me parece que se a gente for fazer uma busca um pouco mais atenta a gente deve encontrar essas preocupações também em outras áreas de aplicação então eu acho que é um tema importante sobretudo nesse contexto da pandemia que a gente possa abordar a gente precisa discutir isso discutir com diversos atores e parceiros então nisso também eu parabenizo a iniciativa da academia em fazer essa essa discussão nesse momento e para mim isso também envolve uma outra perspectiva que me é muito cara acho que é cara a maior parte dos colegas aqui que é nós podemos aumentar um pouco a literácia o conhecimento público da ciência a gente precisa falar sobre ciência e discutir sobre ciência tanto do ponto de vista do público profissional que tem informação científica mas também para a comunidade para a população de maneira geral um assunto que é fundamental e uma das motivações de tentar divulgar isso sob o ponto de vista de como é que a cognição humana e a psicologia humana ela apreende a ideia do que seja o conhecimento científico ou o pensamento científico é uma das minhas ações de investigação e é nesse sentido que eu vou tentar contribuir um pouco com a nossa conversa aqui no dia de hoje né esse assunto sobre como é que o a episteme o conhecimento ele é desenvolvido elaborado e claro lá na ponta ele vai resultar nas aplicações de práticas profissionais como no caso das práticas médicas e de tantas outras áreas da saúde né é uma preocupação antiga né muitos filósofos já pensavam sobre isso já pensavam em como é que se desenvolve essa episteme e como as pessoas constroem explicações sobre o mundo que estão à volta como elas elaboram crenças não só as religiosas mas também outros tipos de crença entendendo a ideia de crença como uma estrutura de conhecimento armazenada na cognição para explicar a realidade que está à volta das pessoas né mas mais recentemente diria nos últimos 60, 70 anos as ciências cognitivas ou a ciência cognitiva e aí eu faço esse uso de maneira ampla envolvo a psicologia nisso mas não é restrito a psicologia essas contribuições do desenvolvimento do pensamento da cognição ela trata de assuntos e temas que me parecem ser muito pertinentes inclusive como produção de evidência empírica para a gente compreender a maneira pela qual essas crenças são formadas como as pessoas aprendem e entendem esses aspectos relativos à explicação do mundo e nesse ponto acho que é muito importante a gente compreender que a ciência é também uma forma na minha opinião muito acurada talvez a melhor que a humanidade tenha desenvolvido para poder explicar a realidade que está à nossa volta seja a realidade nossa do nosso próprio comportamento seja dos fenômenos com os quais a gente quer entender e sobretudo os fenômenos com os quais a gente quer agir sobre eles uma discussão que está associada a isso que é muito cara e muito desenvolvida no âmbito dessas ciências cognitivas é a distinção entre racionalidade e racionalização é importante a gente ter distinções como essa muitas vezes há teorizações como por exemplo a teoria da dissonância cognitiva que talvez muitos de vocês já possam eventualmente ter ouvido falar nela que é uma contribuição importante da psicologia social especificamente para o entendimento de como as crenças são elaboradas e mantidas discute-se muito isso então qual que é o limite entre o que é uma decisão racional propriamente sobre determinado aspecto que está sendo julgado e qual que é aquele que envolve um conjunto de racionalizações para justificar eventualmente uma crença já elaborada então esse é um ponto importante e há uma uma compreensão uma convergência desses aspectos do ponto de vista da dinâmica de tomada de decisão e se a gente for pensar no âmbito específico das ciências ou da prática médica vamos entender assim julgamento e tomada de decisão é efetivamente algo que está no dia a dia da atividade tanto de quem está na ponta fazendo processo diagnóstico por exemplo a decisão terapêutica para determinado diagnóstico elaborado como eventualmente para o pesquisador que está no laboratório investigando processos fenômenos específicos e querendo entender e desenvolver aplicações e tecnologias para resolução de problemas e questões práticas então decidir tem muito a ver com isso e as ciências cognitivas desde então dessas primeiras décadas de desenvolvimento dela tem trazido contribuições muito importantes sobre isso culminando em um modelo de entendimento da cognição humana que a gente tem nomeado de maneira geral como modelo dual no qual um conjunto de vieses tem sido descritos e investigados para entender como é que a cognição humana ou já trazendo um pouco e fazendo um alinhamento com a fala do professor Luiz Correia como é que essa cognição do ponto de vista do profissional médico ela atua e como é que os vieses podem atuar sobre essa cognição afetando então processos de tomada de decisão então essas ciências cognitivas elas se debruçam por entender questões como essa entre outras tantas por exemplo acho que já um ponto que eu acho importante para a gente refletir já que a ideia é essa trazer uma provocação uma reflexão como é que as crenças eventualmente valores elaborados pelo profissional eles vão impactar de alguma maneira uma decisão baseada na melhor evidência disponível naquele momento esse é o tipo de questão que os modelos de cognição nos ajudam a compreender e mais do que isso nos ajudam a intervir e melhorar os processos decisórios muitas vezes baseando isso evidentemente em evidência empírica então um aspecto que eu acho importante já passando para a parte mais segunda parte da minha intervenção e caminhando mais para o processo focado final é de que a maneira como o pensamento científico ele funciona e aí eu não estou falando única e exclusivamente da aplicação do método mas de algo que vai estar por trás que o próprio delineamento do método científico de como é que ele vai ser aplicado efetivamente não é algo que de maneira intuitiva a cognição humana ela é capaz de apreender nós temos um conjunto um aparato cognitivo que tem um conjunto um processo uma série de características que foram moldadas pelo processo de evolução da espécie e que de certa forma eles se confrontam se degladiam vamos dizer assim com alguns princípios no qual o pensamento científico ele se alicerça por exemplo um ponto aqui que já foi colocado que o Luiz trouxe é a ideia de incerteza conhecimento científico tem uma característica dele não ser propriamente final um princípio pelo menos as correntes filosóficas de entendimento mais difundidas para a gente definir se esse diferenciado que não é ciência assumem a perspectiva de que o conhecimento ele não é final então há um nível de infalibilidade ou de incerteza nisso mas por outro lado a cognição humana ela foi moldada e evoluída pela história evolutiva da espécie para por exemplo enxergar padrões para ser capaz de encontrar associações entre elementos para ter a possibilidade de encontrar predições e compreensões do mundo que está ao nosso redor que sejam acurados e que sejam estáveis porque essa estabilidade ela facilita o processo preditivo na interação com o ambiente e além disso aí um outro viés bem nomeado estudado na área da ciência cognitiva que é o que a gente nomeia de viés de confirmação ele está muito apresentado ou presente nessa dinâmica das motivações digamos assim que subjazem a nossa cognição para o entendimento e a interpretação do ambiente e a tomada de decisão e a guia do nosso comportamento de forma por exemplo desconsiderar aspectos que sejam desconfirmatórios e tender a considerar como mais importantes ou maximizar aspectos que confirmem aquelas crenças que foram elaboradas então sobre elementos como esse que eu digo que apreender o pensamento científico é algo que exige esforço e que exige um treino um treino profissional um treino científico que eu tenho certeza que somos aqui um grupo de privilegiados que passou por um processo de formação em nível superior em nível pós-graduado e que teve acesso a esse tipo de questão mas mesmo acesso a isso não é necessariamente uma garantia completa de que a aplicação dessa maneira ela vai acontecer em todas as situações e momentos em que as nossas decisões elas são tomadas é interessante notar vendo a literatura médica de que esse raciocínio dos vieses da moderna teoria cognitiva ela já é uma preocupação quando a gente nota os estudos sobre decisão médica há muita coisa publicada focando por exemplo nas estratégias decisionais em ambiente por exemplo diagnóstico que os médicos utilizam e aí os estudos focados em um tipo de atalho de tomada de decisão que ele dá certo na maior parte das vezes que é o que a gente chama de heurística na qual a decisão diagnóstica ela vai estar alicerçada por exemplo nos aspectos da experiência desse próprio profissional da própria experiência clínica que ele desenvolveu ao longo do tempo então do tempo da sua experiência profissional então esses elementos essa compreensão elas são muito úteis para a gente poder atuar intervir propor treinamento por exemplo para curar o processo de decisão médica inclusive compreendendo como essas heurísticas esses atalhos de tomada de decisão eles são utilizados no contexto clínico no contexto de decisão que efetivamente os médicos têm que trabalhar esse é um aspecto importante há um conjunto de outros elementos que às vezes são mal compreendidos que envolve a ideia de pensamento científico a diferenciação entre correlação e causalidade é um desses elementos é muito importante essas distinções do processo de formação bem como as distinções e diferenciações entre as descrições causais e as explicações causais no contexto sobretudo da pesquisa clínica experimental que são aspectos muito importantes agora eu acho que a gente nunca deve esquecer dentro dessa ideia de fazer aproximação entre esses elementos entender como é que a pesquisa moderna pesquisa cognitiva ela pode contribuir para isso e assumir alguns princípios ou ideias que a gente já tem evidência empírica na pesquisa na área de forma suficiente para entender por exemplo que a racionalidade humana ela tem um bom grau de limitação porque os mecanismos cognitivos que estão operando para a gente tomar decisões julgar situações e usar informações para tomar as decisões eles têm um limite de capacidade de operação da nossa cognição e isso faz com que muitas vezes esses vieses que em diferentes situações podem não ser desejáveis no processo de tomar decisão eles possam operar e às vezes subjulgar sobre operar por exemplo as evidências empíricas mais atuais disponíveis para uma tomada de decisão por exemplo na terapêutica em determinados medicamentos isso pode eventualmente acontecer esses vieses eles podem acontecer em função de diferentes aspectos e dimensões por exemplo nós somos indivíduos gregários e sociais nós nos filiamos a grupos sociais e o processo de filiação por exemplo ou de visão por exemplo política ou ideológica podem e até de uma forma não totalmente controlada ou consciente afetar os nossos mecanismos e dinâmicas decisionais como que a gente pode efetivamente trabalhar com isso operar numa dinâmica de boa eficiência de decisão dessa cognição e de novo puxando um aspecto que o Luiz comenta de como que a gente pode operar da melhor forma possível do pensamento médico para que essas decisões elas possam ser tomadas e é interessante notar que já finalizando que eu acho que eu estou já no ponto final aqui no tempo que eu tinha previsto para falar de que conhecendo essa dinâmica dos atalhos decisionais ou das heurísticas como a gente nomeia no campo que a prática clínica desenvolve nos profissionais clínicos entre eles os médicos sem dúvida nenhuma há meios conhecendo esses mecanismos a gente poder desenvolver estratégias treinamentos capacitações por exemplo no próprio processo de formação médica para a gente tentar dar ferramentas e elementos para esse profissional trabalhar com uma perspectiva de utilizar as melhores evidências disponíveis no momento da decisão e ao mesmo tempo ter recursos para monitorar outros aspectos do seu funcionamento de decisão da sua própria cognição entre eles os vieses eventualmente sociais que podem acontecer para que as melhores decisões elas possam ser tomadas maximizando uma perspectiva de um pensamento médico que eu concordo que eu acho que é a melhor dimensão e aspecto que a gente deve considerar inclusive uma perspectiva de futuro para as profissões que trabalham do ponto de vista clínico para que melhores decisões possam ser tomadas minimizando outros vieses que não são interessantes nos processos decisionais que os profissionais podem ter então professor Cláudio eu acho que é mais ou menos o tempo espero não ter ultrapassado muitos 15 minutos e estou à disposição para a gente poder conversar um pouco mais sobre esses elementos muito obrigado professor Ronaldo foi uma ótima fala tenho certeza que também cumpre com o desafio de provocar as reflexões e perguntas para discussão posterior é bom a última palestrante dessa sessão é a professora Natália Pasternak ela é professora associada do Instituto de Ciências Biológicas da USP e é diretora presidente do Instituto de Questão de Ciência ela por conta disso ela é uma profissional hoje no Brasil reconhecidamente talvez uma das mais importantes encarregadas da nobre tarefa de divulgação científica ela tanto é empenhada e conhecida como a defensora da ciência como uma crítica da instituição de ciências ela é doutora em microbiologia e ela é autora do livro Ciência no Cotidiano ela vai nos falar sobre as pseudociências e os gastos em saúde pública professora Natália obrigada Cláudio boa noite aos acadêmicos senhor presidente é uma honra poder falar nessa casa e eu espero poder contribuir com o meu conhecimento que fica tão aquém da maioria dos membros aqui da academia mas como o professor Cláudio falou só um adendo que eu tenho que esclarecer eu não sou docente da USP eu sou apenas uma pesquisadora associada e como o Cláudio falou eu tenho dedicado esses últimos anos um pouco mais a comunicação da ciência do que ao trabalho na academia na universidade e dentro desse trabalho com comunicação de ciência que se tornou extremamente relevante principalmente agora durante a pandemia a minha grande preocupação sempre foi fazer uma ponte entre academia sociedade e esferas do governo incluindo gestores e parlamentares que queiram como o professor Luiz Cláudio e o professor Ronaldo também explicaram fazer o melhor uso das evidências científicas na formulação de políticas públicas em geral evidências científicas são coisas que ficam muito dentro da academia e elas não perpassam elas não conseguem fazer o caminho necessário para chegar nos gestores e nos parlamentares e poder embasar as políticas públicas e nós sabemos que políticas públicas baseadas em achismos ideologias e até mesmo às vezes em fantasias podem ser desastrosas para os cofres públicos se já é delicado e complicado como meus colegas colocaram a gente tomar decisões na esfera pessoal imagina na esfera pública quando a gente tem que tomar decisões que vão afetar a vida de milhões de pessoas ao mesmo tempo todas essas decisões que a gente toma seja no nosso cotidiano na nossa vida pessoal como cidadãos seja como gestores e parlamentares quando a gente está decidindo a vida de milhares de pessoas essas decisões acabam sendo baseadas no que a gente sabe ou no que a gente não sabe sobre ciência e sobre como a ciência funciona e como a ciência produz evidências que podem gerar conhecimento gerar tecnologia e embasar políticas públicas sejam elas de saúde ou mesmo de outras áreas e para a gente entender um pouquinho como que esse processo pode ser muitas vezes atrapalhado por essa falta de conhecimento essa falta de familiaridade com o método científico com os processos da ciência eu vou contar aqui algumas histórias algumas divertidas outras nem tanto mas para a gente conseguir se situar um pouquinho em como funciona a cabeça dos nossos gestores dos nossos parlamentares então uma história que não tem absolutamente nada a ver com medicina mas que eu acho que vai ilustrar bem para os senhores como que muitas vezes a gestão pública pode pecar por uma falta de familiaridade com a ciência nós temos uma lei municipal aqui na cidade de São Paulo que proíbe o uso de celulares em postos de gasolina porque o posto pode explodir o celular pode emitir faíscas e o posto de gasolina a bomba de gasolina pode explodir essa lei municipal ela foi sugerida por um vereador que assistiu um vídeo no youtube que dizia que isso podia acontecer o vereador muito assustado com o vídeo do youtube resolveu escrever um projeto de lei para proibir o uso de celulares em postos de gasolina foi um vídeo no youtube o projeto foi aprovado e equipou-se então todos os postos de gasolina da cidade de São Paulo com o aviso de que é proibido usar o seu telefone celular curiosamente esse aviso se vocês vierem aqui em São Paulo e olharem nos postos de gasolina bem do ladinho do aviso de proibido que tem lá o número da lei municipal tudo certinho tem também o QR code que você pode escanear com o seu celular para pagar pelo combustível então por quê? porque na verdade todo mundo sabe que essa lei não faz sentido porque o celular não emite faíscas em quantidade suficiente que poderia realmente explodir o posto de gasolina e tem outros fatores que circulam pelo posto de gasolina que esses sim emitem faíscas eles se chamam carros então se a gente quiser realmente evitar que faíscas aconteçam num posto de gasolina a gente teria que desligar o nosso carro uns 400 metros antes de chegar no posto empurrar o carro até o posto abastecer empurrar mais 400 metros e só depois ligar a ignição porque vai que a gente pode emitir algumas faíscas tem um episódio muito divertido do Mythbusters que é um programa de TV no Discovery Channel que eles eles testam esses mitos essas lendas urbanas e eles fizeram um episódio onde eles pegaram trocentos celulares e colaram grudaram com fita na bomba de gasolina e ligaram pra todos ao mesmo tempo pra fazer essa brincadeira pra mostrar pras pessoas que não o posto não vai explodir e por mais que a gente a gente dá risada dessa história é uma lei que ninguém respeita tem lá o QR Code pra realmente você usar o celular pra pagar pelo combustível mas se a gente pensar em termos de cofres públicos imagina quanto dinheiro foi gasto pra equipar todos os postos de gasolina de São Paulo com esse cartaz com a lei municipal e o tempo da tramitação da lei e o tempo dos deputados e dos vereadores que votaram o tempo de plenário então assim daí já começa não ser tão engraçado porque é dinheiro público que está sendo gasto com isso uma outra história que também aconteceu aqui no estado de São Paulo essa foi estadual a gente tem uma lei estadual que foi aprovada no ano passado que autoriza o parto tipo cesárea a pedido da mãe a pedido da gestante e não a pedido do médico e ela pode fazer esse pedido no momento do parto e o hospital é obrigado a atender porque existe uma lei mesmo que isso não tenha sido combinado em pré-natal mesmo que não tenha nenhuma indicação médica mesmo que um parto normal estivesse transcorrendo se ela quiser um parto por cesárea ela decide até no momento do parto e de acordo com essa lei o hospital é obrigado a atender o pedido dela além de ser uma lei completamente irreal porque o hospital pode não estar preparado para naquele momento trazer uma equipe médica com anestesista com todo mundo que precisa para fazer um parto de cesárea que afinal é uma cirurgia é uma lei que ela é motivada por uma premissa falsa ela é motivada por uma premissa de que a mulher deve ser empoderada para usar um termo aqui da moda que a mulher deve ela deve ter o privilégio da escolha de ter o filho do jeito que ela quiser o que parece uma coisa muito bonita você olha você fala pô mas por que não a mulher tem direito mesmo de escolher eu sou mulher quero escolher também mas daí a gente percebe que uma escolha que é feita sem a informação adequada ela não é uma escolha livre a gente só é livre para escolher quando a gente tem acesso a toda a informação que explicada de uma maneira didática de uma maneira acessível então para que que a gente tem uma lei como essa quando o ideal seria ter um pré-natal decente nas redes públicas um pré-natal que realmente possa acompanhar as gestantes esclarecendo para elas quais são todas as vantagens de ter um parto natural e quais são todos os problemas que podem decorrer de uma cesárea que cesárea é uma cirurgia que não é uma brincadeira tem muita isso não é só na rede pública na rede privada eu imagino que aqui deve ter ginecologistas e obstetras o meu obstetra que atende em rede privada já me contou que tem mulher que quer marcar cesárea para poder escolher o signo da criança então a gente tem realmente motivações que nem sempre são motivações médicas e uma cesárea deve ser decidida junto com o médico e não independentemente do que o médico pensa isso é uma decisão conjunta do médico e da paciente que deve ser baseada na melhor evidência do que é melhor para a gestante melhor para o bebê com as condições que a gente tem então essa lei infelizmente ela foi aprovada mesmo após os apelos da sociedade brasileira de ginecologia e obstetrícia que tentou intervir tentou falar com a parlamentar responsável pelo projeto de lei o meu instituto questão de ciência também pediu uma audiência com a parlamentar ela não quis nos receber e é uma pena então que a gente não tenha esse diálogo com os gestores e parlamentares para poder fornecer para eles a melhor evidência científica possível que deveria embasar esses projetos de lei quem não lembra de uma outra história essa foi bastante trágica aqui no Brasil que foi o caso da pílula do câncer a fosfetanolamina que começou em 2015 na universidade de São Paulo no campus de São Carlos no instituto de química de São Carlos um professor titular de química começou a fabricar e distribuir para a população local o que ele chamava de pílula do câncer era um remédio que segundo ele curava todos os tipos de câncer mas só curava em pessoas com o sistema imunológico perfeitamente saudável então não ia funcionar em pessoas que estavam fazendo quimioterapia por exemplo até hoje a gente não tem noção de quantas pessoas morreram porque abandonaram os seus tratamentos para tentar a milagrosa pílula do câncer e como que fica nesse caso a intervenção da academia como é que fica o nosso papel como cientistas como médicos de instituições tão renomadas e importantes como a Academia Nacional de Medicina como a Academia Nacional de Ciências a nossa reação como comunidade científica infelizmente naquela época foi muito lenta e isso eu estou falando sem nenhum julgamento moral eu acho que nenhum de nós foi preparado para lidar com esse tipo de situação mas infelizmente esse tipo de situação começa a se repetir então nós precisamos estar preparados para que numa próxima vez a nossa reação seja rápida o suficiente para impedir que isso ganhe a força na mídia que ganhou por exemplo a pílula do câncer e que acabou no Supremo Tribunal Federal depois de quase travar o sistema jurídico da USP com tantos pedidos e liminares que queriam obrigar a USP a seguir produzindo a pílula do câncer porque tinha pacientes que se sentiam lesados no seu direito de continuar tomando a pílula quando a USP decidiu fechar o laboratório lá do Instituto de Química de São Carlos depois que o professor Gilberto Queriti que era o professor titular depois que ele se aposentou então isso é algo para a gente refletir aqui de qual é o nosso papel como cientistas e dos senhores como médicos para que de repente a Academia Nacional de Medicina com todas as honrarias e toda a credibilidade que tem perante a sociedade possa numa próxima vez se pronunciar e defender a sociedade para que as evidências científicas sejam respeitadas e ninguém sofra as consequências do que acontece quando elas não são outro ponto mais um pouco mais sensível e que daqui eu estou completamente aberta para discussão é justamente para isso que eu estou aqui são as práticas integrativas e complementares que compõem hoje o sistema único de saúde nós temos atualmente 29 práticas integrativas e complementares no SUS que são oferecidas com dinheiro público movimentando os cofres públicos mas para as quais não existe evidência científica adequada então quando a gente fala da dificuldade do uso de evidências científicas no tratamento de um paciente quando a gente fala de aprovar políticas públicas de saúde nós precisamos ser muito mais rigorosos em escolher a melhor evidência como disse professor Correia a melhor evidência que nos dá a melhor probabilidade de acerto por quê? porque nós não devemos nos dar ao luxo de errar quando a gente está fazendo políticas públicas que afetam a vida de milhões de pessoas então políticas públicas principalmente as de saúde elas devem ser baseadas na melhor evidência a que tem a maior probabilidade de acerto a que tem a maior probabilidade de funcionar porque elas precisam funcionar para milhões de pessoas e isso não tem absolutamente nenhum julgamento moral e não impacta nas crenças pessoais de ninguém porque nós estamos falando de políticas públicas e não de decisões pessoais então pessoas que têm alguma relação emocional com essas práticas integrativas e complementares nós não temos como gestores pensando nos gestores públicos de saúde ninguém tem nada com isso ninguém tem nada que se meter na vida pessoal dos outros mas nós temos que pensar como saúde pública como práticas de saúde por quê? porque o orçamento é limitado infelizmente cada vez mais limitado como nós sabemos e estamos sofrendo isso durante a pandemia e com orçamento ilimitado é nossa obrigação como cientistas e como médicos escolher a melhor evidência com maior probabilidade de acerto para fazer uso desses recursos públicos então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês de que quando a gente fala em orçamento público quando a gente fala em saúde pública quando a gente fala do coletivo as evidências científicas precisam ser levadas de forma ainda mais rigorosa do que quando a gente fala do indivíduo quando a gente fala de decisões pessoais que vão afetar a nossa saúde e o nosso bolso com certeza o cidadão precisa ter acesso a informação para que essas decisões pessoais sejam informadas mas quando a gente fala de decisões coletivas aí é o gestor aí é o parlamentar que precisa ter acesso essa informação para que as decisões que eles tomam sejam informadas porque as consequências das decisões que eles tomam não vão ser para a saúde e para o bolso de um cidadão vão ser para a saúde de 200 milhões de pessoas e vão ser para o bolso dos cofres públicos dos impostos que essas mesmas 200 milhões de pessoas pagam então o cuidado com esse dinheiro e o cuidado com a saúde desse coletivo precisa ser redobrado esse é o intuito do Instituto Questão de Ciência que eu presido o Instituto Questão de Ciência foi criado justamente para tentar fazer essa ponte e para garantir que a informação baseada em ciência esteja disponível tanto para o cidadão quanto para os gestores e parlamentares e com essa mensagem então eu abro aí para a gente poder discutir e para receber as provocações dos colegas acadêmicos que tenho certeza que vão engrandecer muito a discussão muito obrigada muito obrigado Natália por essa como usualmente brilhante fala nós temos previsto agora três comentários dos debatedores que são o professor Antônio G. Dinardi o professor Raul Kutaiti e o professor Walter Zin todos os três acadêmicos desta casa e representando como eu já disse cada uma das secções da Academia Nacional de Medicina eu vou dar a palavra então ao acadêmico Nardi que é professor titular doutor em psiquiatria professor titular de psiquiatria da UFRJ ele é editor do Brazilian Journal of Psychiatry é membro das Academias Nacional de Medicina Brasileira de Ciências é um dos coordenadores do programa Jovens Liderança desta academia e autor de mais de 450 trabalhos eu contei ao menos uma dúzia de livros e ele tem portanto autoridade para conversar sobre a questão da importância das evidências científicas nas ações médicas e de saúde pública muito obrigado acadêmico Nardi por ter aceitado se juntar a nós boa noite de novo a todos eu que agradeço ao acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro o convite que muito me honra e parabenizo pela escolha dos palestrantes pela excelência desse simpósio e parabenizo também aos três palestrantes a maravilha que foi escutá-los e pensar a respeito de medicina baseada em evidências que é algo que nós discutimos em geral como médicos mas em especial na psiquiatria onde talvez seja a especialidade onde as evidências não são tão evidentes assim mas é claro que é importante essa discussão para nós sabermos os limites entre a ciência e a arte de ser médico eu acho que a primeira apresentação do professor Luiz Correia que nos fez refletir sobre o paradigma da medicina baseada em evidências traz muito isso à tona esse certo ceticismo as influências políticas e econômicas e também depois serão mais discutidas mas que trazem uma certa um certo ceticismo em relação às evidências claro que essas evidências trazem sempre à tona influências econômicas influências políticas por exemplo é muito difícil publicar um artigo com resultados negativos e isso faz com que as evidências acabem sempre sendo para aquilo que se deseja que funcione no campo da psiquiatria da psicofarmacologia então isso fica muito claro quando se quer aprovar um medicamento no FDA os ensaios clínicos são feitos extremamente com esse propósito e nós sabemos que isso apesar de ser uma evidência científica não é uma evidência clínica muitos medicamentos em psiquiatria chegam ao mercado sem nenhum efeito terapêutico é claro que o placebo funciona em psiquiatria em determinados transtornos funciona claramente mas eles chegam fantasiados de medicamentos eficazes mais eficazes que o placebo e isso é algo muito ruim a arte de ser médico esbarra exatamente nessa medicina baseada em evidências e há uma certa rejeição muitas vezes no meio médico pela influência política pela influência econômica e isso traz algo que nós temos sempre que pensar talvez o melhor termo se o mundo fosse perfeito seria medicina baseada em boas evidências mas isso claro não é possível e a certeza é muito diferente da evidência e uma discussão que eu participei com outros colegas psiquiatras porque os psiquiatras não seguem algoritmos seja de diagnóstico ou de tratamento ou muitas vezes descreem de meta-análises porque essas evidências que meta-análises ou de certos trabalhos que levam aos algoritmos tem uma influência econômica tem uma influência de modismo tem uma influência política e acaba não refletindo uma necessidade clínica então é algo que eu gostaria de ouvir também do professor Luiz Correia em relação à apresentação do professor Ronaldo Pilati realmente nós com essa pandemia tivemos alguns benefícios entre eles discutir ciência hoje pessoas leigas discutem tratamentos discutem vacinas discutem dados epidemiológicos o que valoriza bastante uma educação em ciência claro que isso faz falta eu penso no mundo inteiro na população geral mas no Brasil em especial as pessoas tem um desconhecimento sobre as possibilidades e os limites da ciência muito intenso e talvez essa pandemia atenue isso um pouco onde nós estamos vendo que a discussão a respeito de métodos científicos de resultados científicos veio mais à tona está mais no nosso cotidiano a questão em especial das crenças elas acabam levando algo que muitas vezes é aproveitado pelo marketing médico não o marketing de propaganda de laboratório mas o marketing científico artigos são colocados em revistas de bom padrão onde levam o médico a crer que essa ou aquela conduta é a melhor conduta enquanto nós observamos pelo lado mais crítico a metodologia os critérios de inclusão e exclusão as análises estatísticas nós vemos que aquele trabalho certamente não pode chegar a determinadas conclusões e muitas vezes esses trabalhos inclusive como eu citei comissão de dados negativos chegam a fornecer algoritmos ou chegam a ser citados como evidências científicas a evidência não empírica ela também existe porque a medicina é uma arte a ciência é uma técnica quando nós fazemos um estudo científico um estudo clínico nós estamos utilizando uma técnica para evidenciar algo para testar uma hipótese mas no momento que estamos de fronte a um paciente nós temos ali uma arte onde nós podemos usar o método científico que nos dá uma base mas também temos outras questões inerentes à prática médica que tornam a medicina uma arte inclusive como o Ballet incitou nós médicos somos o primeiro remédio ao paciente e isso mostra que a evidência científica de sermos o primeiro medicamento médico ao lidar com o paciente é algo sempre que faz com que a evidência científica não seja algo absoluto existe exatamente esse efeito de relação médico paciente esse efeito humanístico que faz a medicina ser a arte que ela é gostei muito também da apresentação da professora Natália Kosternack prazer professora conhecê-la e acho que a comunicação em ciência que a senhora citou realmente é o que eu mencionei em relação a educação em ciência e nós temos que ver que a nossa sociedade é muito dividida entre a academia a população geral e o governo a população não vê o governo como parte dela vê o governo como algo distante dela e que tem um poder sobre ela então as políticas públicas muitas vezes são feitas por grupos que tem interesses evidentemente econômicos ou de poder e isso acaba afastando a população de agir de uma forma mais positiva em relação às políticas públicas o ideal mais uma vez no mundo ideal seriam essas políticas de saúde públicas elas não serem feitas por políticos profissionais e sim por grupos técnicos grupos de médicos cientistas filósofos até religiosos mas não por políticos e realmente os nossos exemplos de políticos e em especial aqui no Rio de Janeiro são muito tristes a senhora citou vários exemplos de situações assim inusitadas que eu gostei muito o primeiro exemplo foi daquele programa de TV que eu assisti algumas vezes o Meet Busters realmente esse programa era ótimo era um programa que testava várias situações e esse do celular no posto de gasolina eu assisti e realmente foi algo impressionante e um outro que eu assisti assim só por curiosidade quando está chovendo a pessoa se molha menos caminhando do que correndo e eles mostram isso que ao correr você acaba sendo mais atingido pela chuva e tem o risco de cair e ter outras complicações então existem muitos mitos que esse programa ajudou e o do celular é um deles é uma pena que essa lei existe existe aqui no Rio de Janeiro também nos postos de gasolina também tem esse cartaz mas todo mundo até o rapaz o frentista que coloca gasolina está no celular é uma lei daquelas que não pegou mas certamente deu um prejuízo a todos nós em relação ao parto cesário a mulher decidir isso é uma distorção total da conduta médica é uma total ausência de educação em saúde da mulher e realmente a informação é muito importante a mídia tem um peso muito grande nisso eu acho que a mídia muitas vezes não ajuda a população a se informar realmente em relação a ciência a saúde e acaba trazendo problemas como foi o caso da fosfoetalamina que a senhora citou e é um exemplo muito importante porque a academia nacional de medicina agiu com presteza nosso acadêmico José Carlos do Vale foi a Brasília a academia nacional de medicina fez documentos o acadêmico José Carlos do Vale certamente irá mencionar isso mas a mídia é muito forte nós estamos em um tempo onde facebook instagram whatsapp vence qualquer tipo de informação então não houve uma possibilidade talvez da voz da academia chegar até a senhora mas certamente eu participei disso e todos os acadêmicos a academia tomou todas as medidas possíveis dentro dela indo até os parlamentares falando mostrando a sua preocupação com esse absurdo na psiquiatria nós temos isso também em relação a eletroconvulso terapia ao eletrochoque que a mídia toda semana fala mal o maior inimigo da eletroconvulso terapia é Hollywood todo filme de Hollywood que tem um psiquiatra ele é sempre um torturador aplicando choques nos pacientes mas nós da academia sabemos que a eletroconvulso terapia vulga eletrochoque é o tratamento ainda hoje mais eficaz para depressão grave mas é rodeado de mitos é rodeado de desinformação e não há um interesse econômico em mostrar isso então ele acaba sendo comparado a tortura a cadeira elétrica e etc e não há como competir com um filme de Hollywood mas a eletroconvulso terapia todas as academias sabem disso as universidades inclusive aqui no Rio de Janeiro o único hospital público que tem um setor de eletroconvulso terapia é o Instituto de Psiquiatria da UFRJ porque os outros hospitais públicos psiquiátricos por questões ideológicas continuam não tendo isso por pressões políticas então é algo assim que traz uma tristeza muito grande para nós psiquiatras onde a evidência científica mais uma vez acaba cedendo a pressões populares ou crendices em relação ao SUS que a senhora também citou onde tem 29 práticas não comprovadas cientificamente é mais uma vez essa situação onde a prática não científica para uma população com gastos e etc traz votos para os políticos traz um poder a políticos e acaba sendo mais uma vez fonte de interesse exclusivamente de poder e econômico a a prática pessoal uma decisão no privado o médico o paciente pode decidir aquilo que ele achar melhor e nós sabemos que várias situações por exemplo a religião a fé ajudam os pacientes e não tem comprovação científica para isso mas é uma questão pessoal uma questão do médico do paciente investirem nesse tópico por exemplo na fé na religião mas não pode ser uma questão pública não pode ser uma questão onde a sociedade seja orientada nesse sentido então fico muito grato com a participação perdão se você puder concluir desculpa vou concluir fico muito grato com a participação gostei muito de todas as apresentações e parabenizo mais uma vez o acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro pela organização muito obrigado muito obrigado Nardi como esperado maravilhosa sua intervenção eu vou chamar o professor Kutait que é professor doutor de cirurgia da USP médico assistente do Hospital Sírio-Libanês é médico do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP ele é um cirurgião reconhecido renomado no nosso país é membro portanto da secção de cirurgia desta academia ele orienta alunos de doutorado ele tem traquejo de trânsito no método científico também com mais de 100 publicações científicas portanto é alguém com traquejo com trânsito com autoridade para falar mesmo estando na prática da cirurgia do método científico muito obrigado obrigado pelo convite Cláudio e parabenizo pela proposta porque acho que a gente discute muito pouco entre nós mesmos as dificuldades da criação da informação científica do dado científico isso me lembra uma historinha que eu vi lá atrás que tinha alguém que dizia que o sol nascia quando o galo cantava e todo dia o galo cantava e o sol nascia o galo cantava e o sol nascia até que um dia o galo morreu e o sol nasceu ou seja a constatação de um determinado fato não quer dizer que aquela percepção seja a mais real e eu gostaria então de direcionar meus comentários aos métodos terapêuticos a gente quando usa a medicina baseada em evidências a gente está usando a metodologia científica que aparentemente é a melhor de todas para uma grande maioria das situações todo mundo adoraria trabalhar com estudos randomizados com números grandes aqueles cortes enormes mas nem sempre isso é possível aí vem as meta-análises e eu assisti uma aula uma vez do nosso acadêmico Gilberto Denut que ele pegava uma mesma situação clínica mostrando duas meta-análises chegando a duas conclusões diferentes então a metodologia que nós temos à disposição ela também ela tem restrições e é preciso saber interpretar o fenômeno biológico e adaptá-lo a cada paciente e a adaptação a cada paciente implica em primeiro e aí eu vou falar como cirurgião a experiência de quem vai tratar do paciente existem alguns tratamentos que teoricamente podem ser melhor que os outros mas o cirurgião precisa estar apto a executá-lo existem tratamentos que podem ser o melhor mas o paciente precisa preferir aquele tratamento eu tenho uma situação que eu vivencio de vez em quando que são tumores no reto distal e que a dúvida entre amputar o reto ou fazer uma anastomose muito baixa ela existe e tem paciente que fala assim pra mim eu prefiro que você ampute zero de risco de ficar tumor residual e tem paciente que fala assim olha eu prefiro correr o risco mas não quero uma colostomia definitiva então a preferência do paciente também interfere mesmo se sobrepondo às vezes as próprias evidências científicas e também precisamos levar em conta a situação brasileira onde nem tudo está disponível para todos eu posso ter a melhor arma terapêutica e hoje isso na oncologia é importante os imunobiológicos os imunomobuladores revolucionando o tratamento dos pacientes mas não estão à disponibilidade de todos então às vezes você até sabe como fazer mas infelizmente não pode agora eu sou fervoroso adepto de se tentar fazer tudo com as informações geradas da melhor forma possível e a medicina baseada em evidências permite isso há 20 anos atrás já são 20 eu sugeri que se criasse um programa e coordenei esse programa durante 5 anos conjunto da Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina nós criamos um programa chamado Diretrizes pegando as sociedades médicas e elas escrevendo em base de medicina baseada de evidências as condutas terapêuticas para uma diagnóstica terapêutica para uma série de situações na época o Serra era ministro inclusive chegou a dar um dinheiro substancial para ajudar a conduzir esse tipo de trabalho nós treinávamos pessoas das várias sociedades para fazerem junto com o núcleo instalado da MB o desenvolvimento dessas várias diretrizes começamos bem mas infelizmente a coisa não andou porque tinha que ser dado o passo seguinte que nunca aconteceu que era tentar implementá-las e a implementação disso teria que ser no SUS por etapas e aí houve problemas acho que internos nas próprias entidades médicas enfim a coisa acabou não rolando e lembrar que talvez você quer fazer uma coisa desse tipo você tem que ir do mais fácil mais difícil padronizar antibiótico terapia em em apendicectomia é simples o professor Pietro Novellini padronizar antibiótico profilaxia em cirurgia de tiroides é banal agora vai fazer isso para aquelas peritonites complicadíssimas você não padroniza você vai adaptando você sabe qual o melhor antibiótico para tal situação mas você vai ter que juntar uma situação de um bichinho com outro bichinho com outro bichinho uma resistência então as coisas vão sendo definidas em função da de cada caso né e eu para não me estender gostaria de completar esses comentários dizendo que tem que haver uma pressão grande da comunidade científica para que as coisas sejam feitas da melhor forma possível nós acabamos de ver estamos vivenciando o problema do covid do qual fui uma grande vítima como o senhor sabe mas de repente assim alguém que não é da área médica resolve dizer que cloroquina é o caminho da salvação né baseado em que evidência científica no começo havia dúvida depois saíram bons trabalhos mostrando que não é tão impactante assim aliás não é nada impactante poderemos ter mais trabalhos talvez mas lembrar que cada trabalho desse tem um custo né então lembrar da como foi citado aí a pílula do câncer a pílula do câncer todo mundo que sabia um pouquinho de ciência para saber que aquilo não tinha condição de funcionar né mas mesmo assim o governo do estado de São Paulo pagou para se fazer um estudo randomizado que não deu em nada óbvio graças à pressão da sociedade então eu finalizo dizendo que a sociedade pode fazer pressão a favor ou contra e cabe a nós da comunidade científica procurar disponibilizar essas informações da melhor forma possível da forma mais fácil lembrando como repetia sempre o Duda Mendonça que comunicação não é o que você fala é o que o outro entende e às vezes a gente se comunica sem a devida clareza e não consegue passar para a população as informações científicas do jeito que elas têm que ser dadas e finalizo dizendo que também existe uma grande pressão das empresas e vou dar um exemplo na minha área que é a cirurgia robótica então tem gente que está indicando cirurgia robótica até para operar a hernia umbilical quer dizer é um absurdo é um absurdo e sob a égide da modernidade vira uma coisa mais mercadológica a empresa que quer vender o cirurgião que quer o paciente e o benefício real disso é limitado para muitas situações que estão sendo vendidas como melhor tratamento com a robótica então assim como existe com outras situações mas eu quis exemplificar com essa que no momento para mim ela confesso que incomoda e vocês veem quem fala muito de robótica é muita gente nova que quer ganhar espaço na comunidade quer ganhar seus pacientes então também existe o viés do próprio praticante da medicina existe os colegas terroristas não você está com uma arritmia gravíssima precisa ver isso aqui você internar uma semana você tem uma infecção que precisa três semanas de interação você precisa quatro cirurgias para ficar bom então fora evidência científica nós profissionais de saúde temos também que está muito bem preparados para isso porque lamentavelmente o que acontece é que a grande maioria dos colegas seja pelas condições de tempo de recursos de formação e às vezes até de má fé acabam não tendo as informações que devem ser empregadas muitos acabam finalizando muitos acabam fazendo sua medicina baseada em conclusão de de abstract e aí é realmente um drama muito obrigado pelo oportuno obrigado Raul bom eu vou dar a palavra então agora ao acadêmico que por questões unicamente da ordem alfabética ficou por último e a gente tem pouco tempo para discussão e eu vou pedir que ele abrevie o seu comentário peço que ele me perdoe mas o acadêmico produzir é professor emérito da UFRJ onde ele foi professor titular doutor de fisiologia cardiorrespiratória e vice-reitor ele é membro das academias nacional de medicina e brasileira de ciência ex-membro de comitês da CAP e do CNPQ e é da sessão de ciências aplicadas à medicina desta academia tem mais de 300 publicações e é um cientista portanto absolutamente habilitado para fazer esse comentário então Walter pedindo que você me perdoe por esse tempo que ficou justo peço que você faça então seus 5 minutos de comentário Boa noite a todos eu gostaria muito de agradecer o convite Cláudio para participar dessa noitada que foi muito interessante parabenizo também aos três palestrantes e vou aproveitar um pouquinho do que cada um falou para também fazer perguntas na realidade então vamos lá por que que o trabalho do tabagismo que foi citado logo na primeira fala foi uma coorte de 50 anos ela correu de 52 a 2002 todos os médicos do Reino Unido foram parte da coorte fumantes e não fumantes em 2002 entrou para análise estatística durante dois anos esse trabalho então foi analisado e publicado e chegar a conclusão que o cigarro faz mal então repare foram 50 anos de estudos para se chegar a conclusão que o cigarro faz mal hoje em dia o que a gente vê um sujeito pega dois três quatro cinco dez pacientes e publica alguma coisa e está resolvida a questão o desenho é completamente errado usam desenhos errados para chegar a alguma conclusão que não é certa então as próprias evidências têm que ser cuidadas com esmero porque elas estão sendo produzidas de forma errada então por que a gente acredita na dieta do sem sal da dieta do com sal a dieta do vegetal no vegano por que eles tentam vender isso tudo para a gente não há nenhuma evidência para essas coisas então há trabalhos sendo publicados na realidade que não tem uma evidência sólida ou uma boa conclusão uma boa desenho então esse é um assunto outro assunto que a gente pode discutir por que se aceitam esses trabalhos não tão bem feitos segunda coisa que eu queria falar é o seguinte aproveitando também a primeira fala do Luiz Carlos ele falou do século II o século II é uma época em que há uma grande turbulência entre o aristotelismo grego de onde vem os cestos empíricos onde tudo é ciência tudo é filosofia e a fé judaica e desse amálgama de aristotelismo religião fé judaica vem nascendo algumas regiões então daí vem o catolicismo daí vem o islamismo e esses primeiros séculos são muito turbulentos em relação a essa montagem de novas religiões isso vai passar por Santo Agostinho por Santo Tomás de Aquino e chega em Descartes que diz assim olha Deus Deus não desculpa a ciência é tudo eu penso logo existe então não existe mais nada transcendental não existe mais nada a não ser a ciência e por aí vai a gente vai passar por Nietzsche que diz agora Deus está morto e na realidade essa evolução temporal vai chegar ao fundamentalismo renascentista de hoje então nós temos o catolicismo fundamentalista o islamismo fundamentalista o judaísmo fundamentalista e as pessoas passam a acreditar no que o pastor fala no que o padre fala no que o terço fala e não estão dando mais tanta atenção à ciência então essa evolução filosófica ela deixou de colocar no peso da balança a racionalidade a racionalização mas eu acho que faltou aí o transcendentalismo que precisa existir para compensar um pouco essas coisas então a gente talvez tenha ido muito forte para o lado da ciência e deixado muito espaço para voltar o fundamentalismo religioso e aí muita gente prefere ouvir alguém que diz assim não vem cá que eu te curo então essa é uma coisa que a gente precisa pensar muito e discutir muito também talvez a gente não possa pesar muito a mão no lado da ciência ou explicá-la melhor um terceiro ponto é o seguinte a gente pode dividir as pessoas em quatro grandes grupos o grupo que sabe que sabe o grupo que sabe que não sabe o grupo que não sabe que sabe e o grupo que não sabe que não sabe então desses quatro as pessoas se enquadram em um desses quatro e talvez o mais perigoso seja o não sei que não sei e todo mundo acha que sabe então a gente está passando também por uma fase onde todo mundo acha que sabe então aí vem a pílula funciona a cloroquina é ótima e porque eu acho que sei eu sei disso não baseado em nada a pessoa chega e diz assim não eu sei que a cloroquina funciona e eu acho que esses quatro grupos precisam ser bem pensados pelos psicólogos psiquiatras os humanistas os filósofos e ser dada atenção aos cuidados com que cada um dos quatro quadrantes precisa ter são todos perigosos como eu falei para mim eu acho que só o pior é o não sabe que não sabe que ele acha que sabe tudo e aí vem cada atrocidade impressionante e por último meu tempo deve estar acabando também precisamos dar muita atenção à divulgação científica porque a gente nós discutimos isso agora há pouco mesmo a divulgação científica muitas vezes desculpe o jornalismo em geral notícia boa é notícia que impacta do lado negativo todo mundo quer parar para ver um acidente por exemplo então todo mundo quer ler no jornal que morreu fulano matou tantos o outro morreu atropelado na linha do trem isso vira notícia agora dizer que um tratamento A está funcionando dizer que uma obra de arte é uma beleza isso ninguém fala o lado positivo das coisas não é relevante pelo que a gente observa no nosso atual jornalismo é mais fácil você falar do lado negativo talvez isso seja uma coisa também que a gente precisa dar atenção Natália e a gente saber falar dosar o peso das coisas dosar o peso da ciência com base saber influenciar as pessoas mas são várias origens para falei da fé há pouco várias origens para levar a descrença nas evidências nas boas evidências digamos assim por que as pessoas apesar de as evidências estarem ali elas não aceitam e aí acham que sabem que a cloroquina é boa é muito complexa a situação não acho que não tem uma saída única que a gente possa explicar isso tudo a gente talvez tem que modificar os cursos nas escolas dar um tratamento mais humanista mais abrangente sair das nossas ciências puras matemáticas físicas ciências naturais etc e entrar também por outras coisas filosofia psicologia enfim outras abordagens que possam levar o conhecimento a cabeça das pessoas a se enquadrar no quadrante nesses quatro quadrantes e de uma forma certa talvez o sei que sei seja o melhor deles mas tem que saber mesmo não é sei que sei mas não sei enfim eram esses meus comentários eu coloquei mais dúvidas eu acho ainda no ar e parabenizo mais uma vez a todos porque falaram foi muito interessante e muito obrigado muito obrigado muito obrigado acadêmico Walterzinho senhor presidente é momento de abrir para os acadêmicos o senhor quer tomar essa função ou delegado secretário ou quer que eu continue podemos abrir a palavra para os acadêmicos bom tem o acadêmico José Carlos do Vale presidente José Carlos do Vale queria lembrar que primeiro parabéns ao Cláudio por ter organizado e a cada um dos apresentadores e discutidores a má notícia é que nós temos nove minutos e a tradição de encerrar às 20 horas então por favor perguntas curtas respostas curtas o Cláudio por favor vai coordenando e chamando o pessoal eu te ajudo o Cláudio pois não José Carlos do Vale comentário curto presidente senhor coordenador Cláudio Tadeu o comentário é dirigido um único a excelente Natália Pasternak sou seu admirador leio todas as suas colunas do Globo acho magníficas bem escrito você é uma gracinha me desculpe dizer assim do alto dos meus 80 anos mas querida você se equivocou quando criticou a nossa academia nós fomos proativos agimos em cima eu fui fundador da sociedade brasileira de oncologia clínica e eu fui o primeiro do plenário da academia assim que surgiu essa história horrorosa da 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 fosfa etanolamina denunciei de plenário e o presidente me intimou a fazer um grupo para redigirmos um documento para o congresso isto foi feito e foi enviado para a presidência do senado para a presidência da câmara federal para o gabinete civil da presidência da república eles não fizeram nada porque o lobby a favor da fosfa etanolamina era terrível o plenário da câmara de deputados cinchão de gente com bandeiras e faz queremos a pílula do câncer salve as nossas vidas aí nós perdemos no congresso perdemos no senado eu participei de uma segunda rodada fiz um documento dirigido a dona Dilma Rousseff presidente da república dizendo para ela que seria um escândalo se isso fosse aprovado a Dilma não deu a menor bola ao nosso documento e mandou dizer que estava aprovada para o comércio do Brasil a pílula contra o câncer muito bem depois dessa derrota nós insistimos ainda isso foi o Supremo Tribunal Federal o Supremo Tribunal Federal cancelou o decreto da Dilma os deputados do estado de São Paulo não satisfeitos porque tinham interesses comerciais eles eram três com aquele doutor Kilit lá de São Carlos da universidade fizeram uma reunião um inquérito público e chamaram para um inquérito o doutor Paulo Hoff presidente diretor do ISEF novamente eu entrei em ação fui lá ajudar o Paulo para defender vários funcionários de CEP foram chamados num inquérito parlamentar na Câmara dos Deputados foram desmoralizados foram ameaçados de prisão mas nós insistimos e com muito sacrifício finalmente ganhamos a coisa no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo então o acadêmico Celso Ramos está com a mão levantada também quero dar a palavra a ele alguém está com o Facebook ligado Celso Ramos acadêmico Celso Ramos bom eu vou dar a palavra então a Natália se ela quiser fazer um comentário sobre esse comentário do professor José Carlos do Vale bem rapidamente então fala Natália então bem rapidamente professor José Carlos muito obrigada pelo comentário e pelos esclarecimentos e a academia está super de parabéns para a gente ver como realmente a mídia abafou tanto naquela época que eu não sabia de como tinha sido expressiva a atuação da Academia Nacional de Medicina e eu acho que realmente o que me chocou muito daqui de São Paulo e por estar dentro da USP foi a morosidade da minha universidade que durante 20 anos o professor Querite ficou produzindo a pílula em São Carlos e distribuindo mas ninguém viu nenhum chefe de departamento viu nenhum diretor de unidade viu nenhum reitor viu então isso foi o que me chocou muito naquela época mas com certeza a academia precisa ser parabenizada e espero que nas próximas também estejam aí firme e fortes porque a gente vai precisar mais de vocês muito obrigada Cláudio eu posso comentar em relação a essa questão de Natália lógico eu acho que Natália foi muito feliz na crítica não necessariamente na crítica à academia mas a classe médica precisa ser criticada sim pela sociedade enquanto uma classe que não é tão baseada em evidências quanto poderia ser o professor Kutaiti acabou de dar o exemplo do sensacionalismo de cirurgia robótica não baseada em evidências mas baseado em mercantilismo cirurgia robótica então a classe médica é sim omissa em relação a certas posições e omissa inclusive com conflitos de interesse então a gente tem que olhar para dentro de nós e sermos críticos em relação a gente mesmo então acho que é muito pertinente a colocação de Natália agradeço por ela criticar a classe médica porque nós temos que ser criticados sim pode ter tido uma particularidade da fosfoetodolamina que uma academia se posicionou mas não é isso que ela quer falar não nós precisamos ser criticados enquanto uma classe que não reconhece que a maioria das evidências científicas são falsas e se utiliza de evidências de baixa qualidade com conflitos de interesse obrigado Luiz Carlos 19h57 tá bom Celso se você quiser fazer um comentário de meio minuto a gente vai ter uma resposta a tempo do presidente encerrar a sessão muito rápido muito rápido primeiro dar parabéns aos três palestrantes e aos três comentaristas e vou só citar dois eu acho que o problema básico estou me dirigindo mais a Natália o problema básico é que nós não temos uma cultura científica na sociedade brasileira isso não é ensinado nas escolas o respeito à ciência não é ensinado nas escolas e aí os nossos políticos se julgam no direito de fazer ciência legislativa nós tivemos uma época eu fui chamado enfim inventou-se uma coisa chamada método Canova para tratar HIV eu fui a Brasília detonei o método Canova e no dia seguinte sai na TV Globo um Globo Repórter se eu não me engano só sobre o método Canova porque eles estavam certos que iam vender isso para o Ministério da Saúde o apresentador redator enfim produtor disso daí era um jornalista que eu vou esquecer o nome mas que foi agora muito ativo nessa pergunta Alexandre Garcia Alexandre Garcia foi quem apresentou esse esse programa para vender o método Canova para o Ministério da Saúde e eu não sei que a senhora falou-se muito aqui sobre a pílula do câncer mas ninguém disse que o autor do projeto de lei o autor do projeto de lei que foi aprovado foi um deputado um backbencher como dizem os ingleses um deputado de fundo de plenário chamado Jair Messias Bolsonaro então como diria o Cláudio Daniel Ribeiro mais se muda mais é a mesma coisa ou mais se muda mais são os mesmos atores obrigado Celso senhor presidente perdão Natália o Luiz Cláudio o Ronaldo quer fazer algum comentário em relação ao comentário do acadêmico Celso senhor presidente muito obrigado parabéns de novo a todos excelente sessão muitas informações em relação a essa última discussão claro que nós todos temos que nos comunicar melhor e temos que tomar muito cuidado para não repetir o que fazem culpar a imprensa por tudo se realmente a responsabilidade existe ela mais do que tudo nossa nós é que temos que ser competentes em ensinar comunicar e fazer em São Paulo especificamente a academia de ciências do estado de São Paulo finalmente bem organizada e bastante atuante parece que bem preencher essa lacuna que a Natália também colocou esperamos que sim esperamos que outras sociedades científicas regionais junto com a academia brasileira de ciência academia nacional de medicina academia ciências farmacêuticas do Brasil possam cada vez mais ter uma voz única e que algum dia a Associação Médica Brasileira se reestruture e tenha a competência de representar todos os médicos no Brasil só dessa maneira as diferentes pessoas diferentes atores trabalhando em conjunto a gente vai ter mais força para expressar aquilo que é necessário é triste verificar por exemplo que o debate a discussão supostamente educativa sobre a vacina esteja ocorrendo pelo menos em São Paulo nas crônicas sociais dos jornais não esteja merecendo um espaço mais adequado em toda a mídia quinta-feira na próxima semana nós vamos ter alguns elementos da mídia conosco vamos ter vários representantes conosco que seja uma tentativa de a gente continuar fazendo a academia nacional de medicina fazer o que sempre fez tentar assessorar adequadamente os nossos gestores e governantes no caminho da conduta baseada em evidências científicas queria agradecer muito a todos e pontualmente conforme a tradição manda Natália os cariocas tem uma tradição mais forte que nós paulistas em muitas coisas sabia e uma delas é o respeito a hora pelo menos na academia nacional de medicina um dos meus papéis é olhar para o relógio então muito obrigado a todos boa noite temos muito aprender com os cariocas Natália até logo obrigado boa noite obrigado obrigado Natália obrigado Luiz obrigado Ronaldo Zin Nardi e Raul obrigado tchau 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 A CIDADE NO BRASIL